Como ganhar mil reais por semana com e-books, e-books que você mesmo faz de graça, muito rápido, sem saber nada do assunto, ou sabendo se é um assunto que você gosta, tanto faz, e ainda você pode fazer quantos você quiser. Bom, esses mil reais por semana que eu falei aqui no início, é extremamente possível e inclusive é uma meta muito baixa, pra isso que eu vou te ensinar aqui. Hoje eu vou te ensinar passo a passo como é que você pode começar agora a aplicar essa estratégia. Como eu falei, mil reais por semana seria uma meta muito baixa depois que você aprende a fazer aqui, se eu for falar números reais aí de nossos aqui da empresa ou de conhecidos que eu convivo aí no Marketing Digital, você provavelmente iria fechar o vídeo porque ia achar que eu tô mentindo, mas de repente você tá pouquinho por fora do Marketing Digital aí, mas se não, chegam a sete dígitos aí de faturamento com e-books. Bom, durante o vídeo aqui eu vou te explicar, tomara que você preste atenção pra que você entenda o potencial disso que eu vou te ensinar, que eu vou te mostrar, vai ser um passo a passo bem específico, mas pra você ter uma ideia, e-books hoje em dia eles são extremamente simples de criar. Você pode vender em vários locais como Hotmart, Amazon ou Eduzz, Monetizze, Bripe, Tiktok, Qify, pode vender em inglês, pode vender em espanhol, pode vender no seu site, nas redes sociais, fazer um site gratuito, colocar dentro dos e-books links de afiliado pra você divulgar outros produtos, você pode entregar de graça como uma isca digital pra criar um funil de vendas, claro que eu tô de repente avançando um pouquinho, mas calma que a gente vai chegar lá. Tudo isso sem você aparecer, sem você investir nada, sem você criar o conteúdo especificamente, eu citei né, que você pode vender aqui do Brasil, inglês e tudo mais, sem você precisar falar outro idioma. Então hoje em dia nós temos, se você souber os recursos, hoje é muito fácil, é só saber e fazer. Vamos lá? Vamos ver como é que faz o nosso e-book. Eu acabei de listar pra você algumas formas de você ganhar dinheiro aqui com ele, bem rápido né, eu falei Hotmart, Amazon, falei que você pode entregar de graça pra iniciar um funil de vendas, que você pode colocar link de afiliado, pode fazer uma série de coisas, vender em inglês e tal. Vamos começar a nossa estratégia, o nosso passo a passo, a gente tem que começar por um lugar né, se a gente não, como já falou no filme lá, a poeta do filme, se você não mirar em nada, você não acerta em nada, então a gente vai mirar em um lugar aí e buscar isso. Primeiro, quando você vai criar um e-book, nós vamos criar ele com o objetivo de vender, você precisa definir um tema que seja um tema razoável pra vender esse e-book. Eu tô com a Hotmart aberta, Hotmart é uma plataforma de venda de produtos digitais, ou seja, se eu crio um e-book ou um curso online ou qualquer coisa, eu venho aqui na Hotmart, eu cadastro aqui e uso os recursos aqui dessa plataforma pra vender o meu e-book, como sistema de pagamento, uma série de coisas, ou seja, burocracia eu não vou ter nenhuma, eu vendo aqui pela plataforma. E eles não me cobram nada por eu fazer aqui o cadastro e tal, eu posso acessar, posso fazer a conta aqui, tudo de graça, é bem tranquilo, bem fácil. Isso, qualquer outra plataforma também é assim, pelo menos as principais, né? Ok, olhamos aqui pra Hotmart, mas como eu falei antes, tem diversas plataformas, tanto do Brasil, quanto fora do Brasil. Mas eu tô com a Hotmart aberta aqui por duas razões, primeiro que eu vou falar um pouco sobre a escolha do tema do seu e-book e também sobre explicar um pouco o contexto, aqui eu abri aqui a página inicial do mercado, o que é mercado de afiliação? É que a gente tá falando hoje de vender e-book, né? Mas você pode vir aqui e se afiliar também a produtos e divulgar e ganhar uma comissão por cada venda que você divulgar, mas de cara quando eu abri aqui, eu não pesquisei nada, já apareceu aqui em primeira recomendação um e-book sobre adestramento canino. Eu realmente não sei quem é que criou, porque eu não cliquei, mas eu vou clicar agora e quem é o dono do e-book, eu não sei, bom, eu não vou ficar lendo aqui pra não gastar tempo, ali ó, digital Jordão. E esse e-book aqui eu posso te falar algumas coisas sobre ele. Ele é um e-book, ele foi criado por alguém que entende de adestramento ou não, eu já vou te falar, porque ele tem um preço baixo a 24 reais, preço super baixo e tá vendendo bem. Como que eu sei que tá vendendo bem? Porque eu trabalho aqui com a Hotmart e eu sei que essa coisa aqui ó, temperatura 33 graus, aqui na Hotmart eles vão ali de, depende né, 7, 9, 10, até 150 que é o máximo, a temperatura. 150 é aqueles que estão mais vendendo, vendendo bastante. Só que entre o 10 e o 150, tem muito número, né? Nesse caso aqui o 33 graus não dá pra saber exatamente, porque tem outros fatores, mas eu posso dizer aí que no mínimo isso aqui tá vendendo 10, 30 cópias por dia desse e-book com essa temperatura aqui. Como que eu sei? Porque eu trabalho com a Hotmart, então eu sei os meus produtos, eu sei, ah, quando tá mais ou menos com 50 graus eu sei quanto que tá vendendo, quando tá com 150 eu sei quanto que tá vendendo. Então mais ou menos eu tenho essa média assim, eu posso dizer que tá vendendo aí 30 e 50 cópias por dia desse e-book aqui de adestramento canino. Vamos ver se aqui embaixo mostra outra coisa, ó, esse produtor ele tem mais e-books, ó, tem outros assuntos, deixa eu ver se tem mais algum aqui que os interessa falar. Tem aqui de gatos, esse aqui foi cadastrado agora, tá em zero ali, então nada demais. Esse aqui também é um e-book, agora apareceu aqui quando eu atualizei a página, ó, é sobre sedução e conquista. Bom, vamos vir aqui em filtros e eu vou clicar aqui ó, formato do produto, tem muita coisa, eu vou colocar aqui e-book, que é o nosso foco de hoje. Eu vou clicar em aplicar, eu não pesquisei nada, eu só mudei ali que eu quero que me mostre só e-books. E eu posso listar aqui ó, ordenar por, vamos colocar mais quentes, porque é os que mais estão vendendo nesse formato que são e-books, tá? Lembrando, isso que tá aqui ó, tudo essa listagem aqui, não são todos os e-books que tem aqui, porque tem pessoas que cadastram em outras categorias, então às vezes não aparece, mas você pode colocar também termos, emagrecer, dieta, cachorro, fotografia, qualquer coisa que você se interessa pra ver. Então aqui, olha esse aqui ó, esse aqui ó, apostila, fábrica de bolos, é um e-book também, e é, e tá com 102 graus, tá vendendo um monte, sabe? Secando em casa, aqui de emagrecimento, tá com quase 100, vendendo um monte também, esse aqui é de relacionamento, e assim você vai olhando ó, aqui de emagrecimento, aqui de relacionamento, emagrecimento tem bastante, esse aqui também é de relacionamento, esse aqui é de fazer brigadeiro, esse aqui é sobre estudo da Bíblia, então tem muita coisa. Bom, a gente olhou só a Hotmart, só pra te falar, Hotmart, Reduz, Monetize, Bripe, Ticto, Perfect Pay, Qify, PP Max, tem muita plataforma aqui no Brasil, tem as americanas, Clickbank, JVZoo, várias outras, tem a Amazon, tem e outros, pode vender no seu site e tudo mais, então assim, possibilidade é muita coisa, é muita possibilidade. Te mostrei isso, agora o nosso primeiro ponto é o tópico do seu e-book, como é que você vai escolher um tópico bacana pra você vender? Primeiro você pode pensar em coisas que você gosta, seria interessante trabalhar com aquilo que você gosta, mas a ideia aqui e uma boa ideia é você criar vários e-books e vender assim né, por isso que você pega o jeito, você pode fazer vários, então necessariamente precisa ser temas que você gosta, pode ser coisas que você tem um leve interesse e tal, seria bom também, não precisa ter conhecimento por enquanto, mas alguma coisa com interesse, ou então você vir aqui nas plataformas e começar a dar uma pesquisada e ver o que mais está vendendo, eu acabei de te mostrar aqui a questão da temperatura aqui da Hotmart e tal, tudo que está acima ali de 20 graus, está vendendo aqui na plataforma, pode ser uma ideia pra você. Assim como nas outras, essa coisa de temperatura, graus e tudo, nas outras não é a mesma coisa, tem outros tipos de medida, mas é só você olhar lá e olhar o que está na vitrine, o que está aparecendo em primeiro lugar nessas outras plataformas. Feito isso, você já consegue ter uma ideia do que é bom. Agora uma outra forma de fazer isso é você utilizar a inteligência artificial que a gente vem falando muito aqui, que é o chat de APT, tomara que você tenha visto as minhas outras aulas, porque com essa ferramenta aqui ó, é o chat de APT, está aqui em cima está o endereço, chat.opna.com, tem várias aulas aqui no canal que eu expliquei, ele vai te fornecer também diversos, diversas ideias de temas para e-book. Olha só, eu já coloquei aqui para adiantar, quero começar a criar e-books para vender, por favor liste 50 ideias de temas com potencial de vendas. Listou aqui 50 ideias de e-books que eu posso criar, então por exemplo, guia de fitness, receitas saudáveis, blá blá blá, tem um monte de coisa ó, escrever um livro, criar um blog, dicas de moda, tem um monte de coisa. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei assim ó, talvez eu tenha um leve interesse sobre emagrecimento, ou sobre culinária, ou sobre animais, ou qualquer outra coisa que você tenha interesse. No caso, eu botei emagrecimento só para exemplo, liste 50 ideias de e-books com potencial de vendas dentro aqui do nicho de emagrecimento, aí ele fez ó, ia completo de dieta cetogênica, plano 30 dias, receitas de marmitas saudáveis, e assim foi com 50 ideias. Então aqui em menos de um minuto já gerei 100 ideias de e-books que eu poderia criar. Existe uma outra categoria de e-books que eu já já vou te mostrar, tem um potencial grande também, mas calma, vamos só seguir aqui para não perder a linha de raciocínio. Para adiantar, deixei pronto ó, por favor, crie um esboço para o e-book escolher um tema ali em cima, no caso aqui de receitas cetogênicas, o e-book deverá ter 50 páginas, e o seu foco maior deve ser nas receitas, isso eu que inventei aqui para ele. 50 páginas, uma média que eu também inventei, e eu pedi um esboço, o que é o esboço? Resumindo é o índice, é o índice do seu e-book, ele listou aqui para mim. Não vamos analisar nada agora de qualidade e tal, mas vamos só seguir para você entender. Depois que ele criou o índice, eu pedi, vamos começar a escrever agora, por favor, escreva 500 palavras para a parte introdução, os três tópicos que ele colocou para mim aqui na introdução, e aí eu pedi quantas? 500 palavras, mais ou menos ele escreveu isso aqui. É claro que se você fosse escrever um e-book, o legal seria você dar uma olhadinha e ver se está ok, de acordo com o seu agrado e tudo mais, pedir para ele escrever um pouco mais, um pouco menos, detalhar alguma coisa, algum ponto, tudo, você pode ir seguindo aqui nas perguntas. Aí depois, vamos para o primeiro capítulo, né? Por favor, vamos escrever agora um pouco mais, eu coloquei 800 palavras, você coloca quantas você quiser, né? Para o capítulo 1, copiei aqui toda a parte do do capítulo 1 para ele entender, aí ele começou a criar aqui ó, pode ver que ele dividiu certinho ó, começou ali, fez ali, fez todo o capítulo 1, inclusive botou tópicos, ficou bem bacana. Aí depois, vamos continuar, faça 300 palavras para a parte 3.1 princípios, por que que eu fiz isso? Porque aqui na parte 3, nesse exemplo, ele vai começar a falar de receitas, né? Então eu pedi para ele fazer só aquela parte inicial da introdução primeiro ó, princípios das receitas, falei para ele escrever um pouco menos, criou aqui a parte, a introdução, aí depois eu falei assim ó, agora para essa parte 3.2, café da manhã, faça 10 receitas, aí ele fez aqui ó, receita 1, 2, até a receita 10. Eu achei que ficou um pouco humilde essa criação dele em relação a receita, aí eu falei assim, olha, forneça informações nutricionais sobre cada uma das receitas, ele forneceu, omelete com espinafre, forneceu ali as informações nutricionais, no segundo a mesma coisa, e assim foi para todas. Depois aqui eu falei para ele fazer assim ó, faça uma breve explicação do motivo pelo qual cada receita foi recomendada, aí ele explicou por que cada uma foi recomendada. O que eu vou fazer com isso? Já que eu achei essa primeira etapa aqui um pouco simples demais, quando eu for colocar no meu e-book, eu vou copiar essa parte aqui, vou jogar lá, aí vou colocar as informações nutricionais daquela ali junto, e vou colocar também o motivo pelo qual eu estou recomendando essa receita. E assim, eu parei daí aqui para né, para não precisar continuar, mas você vai criando o restante do seu documento. Feito isso, você vai criar todo o documento e o seu e-book, e você vai ter um e-book pronto aqui em minutos. Poderia dizer em duas horas, de repente você vai revisar um pouco, ver se está legal e tal, mas é super rápido como você acabou de ver aqui, eu não tinha deixado isso aqui pronto antes, eu fiz na hora aqui, só dei um pauzinho no vídeo e fiz aqui em minutinhos. Aí o que você faz agora? Para você transformar isso aqui no e-book, você pode usar o Canva ou qualquer coisa que você quiser aí para fazer a edição. O Canva é de graça, então você escolhe, eu já abri aqui o Canva, uma conta gratuita, coloquei ali o e-book, para ele fornecer temas de e-books, você deve saber isso já bem, e aí você vai escolher o modelo que você acha legal, tipo esse aqui ó, se você colocar uma, ah esse aqui está com uma coroazinha, que aí quer dizer pró, tá certo? É só para quem paga o Canva, nós temos aqui a versão paga, mas eu vou fazer todos com a parte gratuita, mas só para você entender, se você colocar o mouse em cima, ele coloca ali ó, três de sete, um de sete, por quê? Porque além da capa, ele tem algumas páginas a mais que ele vai fornecer para você, vamos procurar um ó, que nem esse aqui ó, o Guia dos Chás, ele só tem a capa, ele não mostra ali ó, nada a mais para você, o que também dá para usar, é só você criar uma página lá e fazer, mas se você quiser um modelinho já pronto ó, tipo esse aqui ó, a dieta perfeita, ele já tem ali ó, quatro e possivelmente alguma a gente vai poder utilizar, esse aqui não, e esse aqui, esse aqui é pró, vamos pegar esse aqui mesmo para economizar tempo, mas é claro que você pode pesquisar bastante aí, personalizar esse modelo, nós vamos criar ele aqui e aqui vem a questão muito simples, vamos imaginar que nós já criamos o nosso e-book todo e eu pedi para ele me dar ideias de nomes, ele tinha me dado uma ideia já antes ó, que é esse nome aqui, só que eu achei um nome um pouco grande, eu pedi um nomezinho mais curto como se fosse o nome de uma marca, me deu aqui várias ideias, vou pegar essa aqui mesmo, nem li as outras, mas vou pegar porque foi a primeira que meu olho bateu aqui, pronto, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, no Canva e aqui ó, eu vou colocar esse nome que eu escolhi, Receitas Seto Power, então vou apagar aqui, só essa parte eu vou fazer, tá pessoal? O resto eu só vou explicar porque para a gente não ficar graçando o tempo aqui nessas partes de edição, porque isso aqui é só você vir aqui e editar, você fazer Seto Power, e aí só essa parte aqui do título ficou um pouco grande, então eu só fico ali e vou diminuir aqui a fonte até ficar numa linha só, aí ficou, aí aqui posso colocar uma chamadinha se eu quiser, posso pedir para o chat GPT criar ou posso usar isso que ele já me sugeriu antes e colocar aqui, aqui depois eu posso trocar essa imagem, já vou te falar um pouco sobre imagem e posso mudar aqui também, depois aqui dentro ó, é uma questão de você editar, mas eu quero pular ó, nessa nesse caso aqui em específico ele não forneceu assim uma página com o texto especificamente, então o que que eu posso fazer aqui só essa parte? Vamos lá, eu duplico essa aqui mesmo, para mim seguir o mesmo layout, eu posso tirar essa imagem aqui se não me fizer sentido, deixa eu apagar toda essa bagaça aqui, pronto, começa a colocar o conteúdo do e-book, vou pegar uma parte qualquer aqui, não necessariamente o início, mas só para você entender, então pegamos aqui, jogamos ali, aí depois é só você ir fazendo levemente aqui umas edições, tá bom, como isso aqui é só uma aula então, não tem por que a gente ficar enfeitando, aqui no caso é só você ir fazendo, e aí depois aqui ó, é só você ir duplicando e colocando as outras páginas, quantas você quiser, para ir colocando o seu texto. Essa parte desse e-book de vendendo a Hotmart não acabou, mas a gente vai só falar de um outro modelo para você entender o quão é abrangente esse método. Um outro tipo de e-books que dá muito certo também, é por exemplo, e aqui você pode navegar depois e encontrar vários temas, não só esse que eu vou te falar agora, dentro da Amazon, que são e-books de infantis, por exemplo, e quando você vai vender e-book na Amazon, a Amazon mesmo faz o processo de imprimir, se caso quiser transformar em livro e tal, eu até mesmo tenho e-book que vendo aqui na Amazon, e por exemplo, olha isso aqui ó, 2.700 avaliações, olha isso aqui ó, 15 mil avaliações, imagina quanto que não vendeu esse e-book infantil aqui, sabe? Então, porque avaliações é uma postagem pequenininha né, de quem compra que avalia, e isso aqui ó, é um livrinho sobre a vaquinha, é baratinho? É, mas pô, é uma historinha de criança com 10 páginas talvez, sabe? É um livrinho de nada assim, e é muita história, e você pode usar o chat GPT para te ajudar a fazer isso daí, esses livros de historinha ó, pedi para ele assim ó, surgiram 10 ideias de histórias infantis, para criação de livros, que ainda não foram criadas, para crianças de 35 anos ali né, eu inventei, com possibilidade da história ser uma lição de vida, então porque não vou fazer só uma história da vaquinha por exemplo, mas que tem uma lição lá, é uma coisa que vai engrandecer um pouco a minha história, ele me deu aqui as histórias, o que que eu posso fazer agora? Eu posso pegar essa primeira e fazer a mesma coisa que a gente fez antes, pedir para ele, escreva agora o esboço dessa primeira história, aí ele vai escrever, aí depois eu peço, escreva agora o conteúdo dessa primeira história, ele vai escrever, tá? Então é um outro tipo de e-book esses infantis, como eu falei na Amazon tem um monte de categorias que você pode avaliar, pulando essa parte de criar o e-book, nós vamos falar sobre imagens, como é que você consegue imagens, a inteligência artificial também faz isso para nós, eu costumo usar um site aqui que é o Mid Journey para criar imagens, e pode ver que as outras últimas que eu criei agora há pouco que eu estava usando, era para modelar uns esboços aí de sites, para nós vamos criar aqui algumas páginas novas, e eu pedi para a ferramenta criar para mim, então olha só, eu dei um comando em texto e ela criou para mim aqui alguns modelos de site que eu acho bacana, e eu fiz isso com vários, inclusive esse aqui também foi outro modelo que eu pedi para ele criar, então ele faz qualquer coisa, mas por exemplo, imagem de livro infantil ou imagem lá para o e-book de emagrecimento, fica olhando. Bom, acabei de criar umas imagens aqui e nesse minuto também para você ver como é rápido, primeiro vamos falar aqui dessa imagem realista aqui, depois dessa aqui e depois da última ali que é a salada, porque eu coloquei essa aqui que é uns alimentos assim não tão comuns e essa aqui também né, umas ostras, de propósito para você ver que qualquer alimento dá, se ele criou ostra, porque qualquer coisa que você pedir ali ele cria, e pratos realistas, isso aqui é uma imagem que eu gerei pela inteligência artificial e é super realista, mas aí olha aqui a salada, como ele criou, mais fácil né, uma salada, então é uma foto de verdade sabe, então bem tranquilo. Depois eu pedi imagens para livro de criança ó, pedi aqui um estilo um pouco mais futurístico, tudo mais de cachorro, criou aqui, depois eu pedi aqui um mais para livro de criança mesmo, olha aqui que imagem bacana né, e depois eu pedi aqui um outro ainda no estilo mais lúdico, que é esse tipo de imagem aqui. Bom, foram pedidos que eu fiz em segundos aí e gerei aqui, claro que é só você ir fazendo. O Mid Journey, que é essa ferramenta aqui, ela não sei se ela tem uma versão paga ainda, uma versão grátis ainda, eu acho que é só uma versão paga se eu não me engano é 10 dólares por mês, mas o que acontece? Se você vir aqui no Google Shutterstock, que é essa ferramenta aqui, tem aqui na guia de imagens um lugar que você vai em imagens geradas por IA, e aí a Shutterstock você paga para pegar a imagem aqui dela, mas essas imagens por IA você pega de graça, então é só você procurar por alguma coisa aqui ó, em inglês, e se você não souber inglês bota no Google Tradutor, você vai encontrar imagens e você pode pegar, então por exemplo, isso aqui você gostou, você pode pegar essa imagem aqui e tal, é uma ferramenta gratuita. Outra ferramenta que você pode utilizar é o próprio Freepik, também tem aqui imagens geradas por IA que você pode procurar por qualquer coisa aqui, tipo dog, aí ele vai tentar encontrar imagens de cachorro aqui, cachorros reais aqui, já achou um cachorro de criança, então você pode pegar por aqui também, e é de graça, aí você pode usar essas imagens aqui. Outro lugar é esse aqui ó, que é parecido com esse que a gente criou aqui, só que esse aqui tem um bom uso grátis das imagens, então aqui meio que você faz um desenho e ele gera pra você a imagem ó, vou só mudar um pouco aqui, vou deixar esse gato mesmo pra não gastar tempo, e vou fazer um solzinho aqui bem rápido, só pra você ver, esse gato vamos colocar aqui uma sobrancelha nele, pronto, e uma segunda orelha aqui do lado, pra ver o que ele vai fazer só pra exemplo, aí aqui ele fala pra eu descrever mais ou menos o que que eu quero, a foto of cat, vamos colocar uma ilustração, porque foto ele vai meio que criar uma foto real, e aí então aqui ele vai tentar criar uma ilustração seguindo esse meu desenho aqui, que tal que eu desenhei, e aqui vai ter o resultado. Fiz alguns testes aqui, eu já percebi que meu desenho a mão aqui é horrível, então eu prefiro usar outra ferramenta lá, mas se você for bom no desenhar a mão, tá tudo certo. Olha, os primeiros ali ficou meio zoado, então descartei, esse aqui ficou mais ou menos, porque eu mexi ele um pouquinho, mas e por fim o que que eu fiz? Eu fiz um desenho aqui e pedi pra ele assim ó, um desenho infantil feito a mão de um gato e de um cachorro brincando entre as árvores, mais ou menos ele fez. Veja, o que que acontece aqui nesse caso? É uma imagem gratuita e tal, e é só você ir testando, e pra você escrever assim em inglês, coloca no Google Tradutor, dá tudo certo. Esse é o Scribble Diffusion, é uma ferramenta gratuita bem bacana também. Bom, te mostrei várias aqui, a grande coisa que você pode fazer agora é por exemplo também, pegar aqui do seu e-book e criar uma capa pra ele ó, você criou essa capa aqui né, você pode baixar essa capa e tem aqui esse site ó, que é esse aqui é o Adazing, esse site aqui inclusive ele é conectado com o próprio Canva, tá? Mas eu abri ele aqui separado, você pode fazer isso também, é só você fazer uma conta, ele fica gratuito e aqui ó, você pode pegar a sua capa lá que você criou no Canva e você pode jogar aqui ó, e ele faz esses e-books assim 3D pra você, até com algumas animações assim em vídeo e tal, é bem legal esse site. Ele tem um monte de modelinho que você pode usar, é só você criar a conta e fazer, aí você tem um modelinho 3D. Outra coisa que é importante você fazer também, é no caso desses e-books de emagrecimento igual eu fiz aqui e tudo mais, uma ideia é você vender um grande pacote, tipo assim um e-book de emagrecimento, mais bônus tal, bônus tal, bônus tal, bônus tal, você poder cobrar um pouco mais. Eu pedi pra ferramenta aqui de inteligência artificial criar pra mim ó, eu vou escrever um e-book, aqui eu mudei o nicho, porque só pra você ver que qualquer nicho dá certo. Eu pedi pra ela que eu ia escrever um e-book sobre cuidar de orquídeas, e eu falei assim, olha, quero criar um grande pacote, lista pra mim vários bônus e tudo mais, e ela listou aqui ó, ideias de bônus que eu posso dar no meu e-book de orquídeas, e aí ainda pedi pra ela assim, ah, além dos e-books você pode me dar outras coisas de conteúdo, me sugeriu aqui mais um monte de coisa. Tudo isso que ela sugeriu aqui, eu vou pedindo pra ela mesmo criar pra mim, e eu crio um grande pacote de e-books. No mesmo das histórias infantis, eu vou escrever lá o livro, só um exemplo aqui né, o livro da vaquinha e tal, eu posso fazer um pack em vez de fazer um livrinho só, 10 livros com 10 historinhas, então é uma ideia também. Aí você usa o Canva de graça pra fazer os layouts aqui, eu fiz um emagrecimento mesmo pra qualquer estilo, e usa as ferramentas que eu te mostrei como o próprio Mid Journey, pode ser o Shutterstock, pode ser o Freepik, e pode ser aquela a Scrable Diffusion pra criar as imagens e usar, e assim você não precisa pagar por imagem, você pode usar livremente. Pra vender, você vai colocar ele na Hotmart ou em qualquer outra plataforma, como o Eduzz, Manitiz, Bright, Tipify, e também na Amazon, é um lugar onde você pode vender, no seu site ou onde for, e eu falei também no início que você pode fazer em inglês, bom, a própria ferramenta aqui de inteligência artificial é só você pedir pra ele escrever em inglês, então por exemplo, vou pegar esse primeiro aqui, todos eles vão fazer assim, responda em inglês, ele vai escrever esses nomes que ele sugeriu aqui, tudo em inglês, assim como na escrita que a gente fez antes lá do nosso ebook de emagrecimento, eu só pedi pra ele, olha, ok, legal, agora escreve isso aqui tudo em inglês, ele vai escrever em inglês, aí eu posso usar meus ebooks pra vender também lá na Clickbank e tal, e pegar o mercado americano. Um próximo passo, mas eu vou só citar aqui, é criar uma página de vendas pra você vender o produto, o que que é uma página de vendas? É onde você vai apresentar pras pessoas o seu ebook e dizer assim, ah, isso aqui é bem legal, compra. Vamos fazer isso numa outra aula, porque essa aqui já ficou um pouco longo, então eu peço pra você escrever aqui embaixo no comentário assim ó, e-books vendem, e-books vendem, mesmo que você não acredite ainda, mas escreve aqui no comentário e-books vendem, pra eu saber que você assistiu essa mega aula aí até o final, eu quero muito saber quem é você, eu tô com um plano aí pro canal aí, mas fica tranquilo, depois eu falo, então escreve aqui e-books vendem aqui embaixo na no comentário, se você você ficou até o fim também, você está apto a ouvir o que eu vou falar agora, que é... Dentro do Fórmula Negócio Online, nosso treinamento principal de criação de negócios online hoje, temos mais de 500 mil alunos, eu adicionei um bônus novo lá que é um módulo de inteligência artificial, pra te ensinar a criar várias coisas que eu fiz aqui rapidão, lá você tem um módulo novo, eu nem sei quantas elas tem, mas tem mais de 20 alunos já, não tem, tem mais que 20, eu não sei quantas elas tem lá nesse módulo novo que eu fiz, tá lá já, quem entrar agora vai ter acesso a esse bônus novo, porque até o final você acabou de ouvir essa novidade, aqui embaixo na descrição tá o link do Fórmula Negócio Online, show? Então escreve aqui e-books vendem, pra eu saber que você ficou até o final, e quem mais olhar o comentário e ficou até o final vai saber que você ficou até o final, e depois a gente torna conversar com esse assunto como uma novidade que vai ter aí, tá bom? Muito obrigado, obrigado, fica com Deus, aproveita o dia, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, tchau!